A CIDADE NO BRASIL O Imperador morreu. E o que vamos fazer? Retaliação, comandante. O Império vai atacar o coração da crença patética que os rebeldes têm em si mesmos. Conte-me, Aiden. Qual é a fonte de suas crenças? Fé. Correto. Este mensageiro é uma grande honra. Uma honra que quero dividir com minha filha. Almirante Versio, a Operação Cinzas começa agora. Resistência, rebelião, desafio. Esses conceitos não podem continuar existindo. Você é apenas uma de muitas ferramentas para destruir essas ideias. Ouça o meu mensageiro. Ele vai encaminhar você para o auço. A Operação Cinzas foi o último comando do Imperador. E é o primeiro passo para garantir o futuro. O esquadrão é crucial para o sucesso. Qual é o nosso uso? Você não foi verificada. Essa informação pode esperar. Por hora... Aqui suas próximas tarefas. Elas são incomuns. Mas esses são tempos incomuns. Vá, comandante. Faça o que faz de melhor. Como preparação para a Operação Cinzas, temos ordens de ir para o Estaleiro de Fondor. Eu e o agente Hask vamos recuperar satélites experimentais para o Destroir Estelar Downpless e gerenciar a segurança para Mothrave. Agente Mico, você fica com a Corvus. Comandante, nós temos os satélites. Bom trabalho. Mothrave informou que a Operação Cinzas pode prosseguir com o planejado. Atenção! 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 Qual é o plano, comandante? Protejam o Destroir Estelar. Os rebeldes não podem saber da Operação Cinzas. Intercepte aquele corvete inimigo. Na sua posição. Agente Mico, ataque às novas rebeldes. Sim, comandante. A Corvus está em movimento. Fiquem em cima deles. Nave de bloqueio destruída. Comandante Bursil, aqui é Mothrave. Os canhões de rios rebeldes desativaram a Downpless. Comandante, vejo vários transportes rebeldes indo para a Downpless. Transportes? Eles querem roubar minha nave. Destruam todos antes que me alcancem. Entendido? Sim, senhor. Caça-te. Informação contra os transportes rebeldes. Não deixem que aborguem a Downpless. Eu vou derrubá-los. Atacando o transporte inimigo. Eles estão usando manobras evasivas. Destruam-os antes que consigam embarcar. Destruam-os. Márcio, eu exijo que você destrua aquelas naves. Márcio, eu exijo que você destrua aquelas naves. Retenham aquelas naves. Imediatamente! Eles já eram. A Downpless precisa restaurar energia. Vamos eliminar os canhões de íons dos rebeldes. Sim, comandante. Então vamos desgemar os rebeldes. Com todo respeito. Quando os sistemas retornarem, o senhor devia sair do sistema com os satélites. Como um covarde? Jamais! A gente respe. Caça os inimigos se aproximando. Comandante, inimigo me seguindo. Caça inimigo em ponto 1-7. Estou a caminho, agente. Preciso de um tiro direto. Vou levá-lo pra dentro da estação. Comandante Pércio, ele continua atrás de mim. Comandante Pércio, ele vai mostrar para eles. Você está limpo, a gente respe. Obrigado pela ajuda, comandante. Hora de desativar os canhões de íons dos rebeldes. Você está liberada, comandante. Vá para o hangar. Estou abordando a nave de liga. Agente Hask. Encontre-me lá dentro quando eu der a ordem. Até lá, Cuga Downpless. Sim, comandante. Música O que é isso? 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 Estão fazendo o que vai! Que nos banquearam! Preparados para a banqueada! Como eles nos banquearam! Rakyon! Hask, eu cheguei ao arsenal. Entendi, estou indo para a sua posição agora. Vá! Ah, eu me enxergo! Ah! Eles me pegaram! Agora, do Pacta! Agora! A gente vai pegar a roupa! Eu confundo, estou de controle! Não me enxergue! Vem! Vem! Estão vendo eles? Eles estão ali! Vem atrás de você! Vem! 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 Toma! Vem! Vem! Ah, eles estão ali! Espadam! Esperem a troca! Droid, sobrecarregue a célula de resfriamento. Isso vai desativar os primórdios. Estou aqui, comandante. Preciso de cobertura. Quando aquela célula de resfriamento estiver desportado construiu, isso vai desativar os canhões de vez. Entendi. Soldados inimigos! Vem, senhor! Vem, senhor! Vem, senhoras e senhores! Vem, inimigos destruindo nossa nave de rodeio! Vem, inimigos. Vem! Não, 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 não! Célula! Célula de respiramento injetada. Opa! Você está bem? Melhor que nunca. A segunda célula é toda sua, Comandante. Opa! Mais rebeldes gigantes! É isso aí! É isso aí? Não se apressa! Não se apressa, não se apressa! Não se apressa! Não! Vamos! Passe-se, você vai? Oi, gente. Vamos lá, vamos lá, gente. Eficiente! Dois já fora. Eu tenho uma ideia para onde? Célula de respiramento pronta, comandante. Ótimo. Estou colocando um explosivo. Faça as honras, comandante. O que acontece quando essa bomba explodir? Observe e descubra a gente. Exatamente como planejado. Ah, sim, claro. Ah, isso é parte do plano. Segura-se em algo! Droids, escudos! Outro droid! Espadrão Inferno, a tal vez recuperou a energia, mas os suportes de atracagem estão nos prendendo. Como podemos ajudar, senhor? Destrua a ponte de controle que está me mobilizando. Senhor, minha ordem é proteger os satélites. Não atacar uma estação imperial. Não questione! Vem à autoridade! Comandante Mursell. Ataquem a estação e protejam os satélites. Essas são as suas novas ordens. Sim, senhor. Sim, senhor. Agente Resky. Prepare-se para atacar a torre de controle da estação de fondo. Também podemos soltar o suporte se destruirmos o braço de ataque. Isso vai cortar a fonte de hoje. Ótimo! Os rebeldes não devem descobrir sobre as nossas intenções com a Operação Cinzas. Quais são nossas intenções, senhor? Mais do que nunca, o poder é o único caminho para a paz. O Almirante Mursell vai purificar a galáxia, comandante. Para lembrar a eles, quem está no controle? Comandante, caças vindo para cá. Destruam aquelas naves! Se conseguíssemos desativar o cruzador deles, poderíamos aprender muito com ele. Os rebeldes não têm nada a ensinar. Se adotarmos a fraqueza deles, vamos falhar. Sim, agente Resky. Não pode existir ordem, a menos que a galáxia se renda a nós. Lesa está liberte. Podem desativar o ataque daarians. Esquendo o ataque daquela harta, verdadeiro óbvia, Oslo podem desenvolver no des seeds. Oslo podem podem agarrar sua vida direção. Daí, por exemplo. Feliz trabalho hoje comandante, seu pai ficará orgulhoso. Os satélites da Operação Cinzas foram entregues ao Almirante Verso. Nossa próxima missão também é importante. Inferno tem autorização para acessar um dos observatórios secretos do Imperador no planeta Pílio. Ele contém artefatos que os nossos inimigos podem usar contra a galáxia. O observatório é protegido por um sistema de defesa mental. Agente Mico, você tem conhecimento técnico para desativá-lo. Pegue o que precisar para a expedição, localize e destrua o observatório. Mineiro Se ele está aqui, então o que eu pressenti é verdade. Deve haver alguma coisa especial nesse lugar. Você fica aqui, R2. Os sensores deles devem ter nos captado. Vou ficar bem, R2. Você fica aqui, certo? O Império vai procurar por nós. Eu preciso descobrir por que estou aqui. Acabe o vento de fora! Abre o vento de luz! Abre o vento de luz! Alvo da mira! Valeu! Abre o vento de luz! Parece que o Império também está procurando por algo. Abre o vento de luz! Abre o vento de luz! E aí vem os reforços. Estão pegando mais perto! Aguardando ordem! Usamos os anilem! Lá de um espagadinho! Estão ocupando como um policial! Estão ocupando! Vamos ter pelo aqui! Estão ocupando! Estão ocupando! Parada de bombaço! Iniciando o ataque! Desculpe em cima! Desculpe em cima! Desculpe! Desculpe em cima! Desculpe! Não era isso que eu queria. Tem alguma coisa lá embaixo. Algo... não natural. Foi isso que me chamou? Talvez tenha sido algo mais. Parece que eu não sou o único que gostaria que o Impérios tivesse aqui. Parece que eu não sou o único que gostaria que o Impérios tivesse aqui. Não sou o único que gostaria que o Impérios tivesse aqui. Não sou o único que gostaria desse lugar. Opa. Olá! Olá, tem alguém me ouvindo? Quem é você? Eu ouvi você chamando. Parecia que precisava de ajuda. É, eu preciso. Acha que consegue me tirar daqui? Não se mexa. Eu sei quem você é. Por que você me ajudou? Porque você pediu. Não, 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 não. Isso não vai servir. Isso vai. Não, espera. Não, espera. Não, espera. A CIDADE NO BRASIL É mesmo Precisamos trabalhar juntos se quisermos sair daqui Você está procurando alguma coisa Eu também Parece que a força nos uniu Mas que sorte Isso não depende só da sorte Certo, a força Foi com ela que você passou pelos meus homens Ou com esse sábio de luz? Me desculpe Foi o que eu pensei Então, por que eu ainda estou vivo? Eles não me deram escolha Você deu Mais insetos Você me cobre e eu cubro você Não tenho muita escolha Por que essas coisas estão nos atacando? Elas estão furiosas Estamos invadindo a casa delas Aquele âmbar É como o concreto Endurece praticamente o contato Ele quebra o contato também Está aqui Estamos nos aproximando do observatório do imperador Então é para isso que você está aqui Não se preocupe Estou aqui para destruir Espera O observatório está protegido Se eu não desarmar o sistema de defesa A caverna toda vai explodir e nos levar junto Droga Você está coberto de âmbito? Vou liberar o terminal Como vai? Melhor Sistema de defesa ativado A contagem Seu sistema de defesa está incomodando a falta Eu acho que estamos acordando de certo Vou segurá-los Continue trabalhando Vem de perto Lá Vem a ativar Vem a ativar Vem a ativar Vem! Vem os insetos O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Só falta no final. Aqui não. Aqui! Obrigado. Deixa comigo. O que é isso? O que é isso? Se eu acreditar que... Não, mas poderia ter feito isso sozinho. Queria tirar umas 2, pessoal. O que é isso? 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 É bom! Vamos lá, vamos lá. O observatório do imperador. Seja lá o que estiver atrás dessa porta, esses insetos não gostam. Não tem nada nessa coisa. Como é que eu vou entrar? Com a chave. Por que o imperador tem uma câmara que só pode ser aberta com a força? O que você acha? Está dizendo que o homem que destruiu a Ordem Jedi era um deles? Não. Só que você tinha medo das coisas erradas quando era uma criança incursante. Não tem nada perigoso aqui. O imperador está protegendo? Lixo. Isso aqui não vale nada. Nem tudo. O que é aquilo? Eu queria guardar essa bússola, se não se importa. Minha missão é destruir esse lugar. Por que te deixaria fazer isso? Porque eu pedi. Eu agradeço. Eu não vou impedir você de destruir essa câmara. Mas você não acha que o império já causou danos demais em mundos inocentes? Ainda bem que nos colocaram juntos, Del. E o que acontece agora? Nós dois seguimos caminhos diferentes e fingimos que isso nunca aconteceu? Não acho que você possa. Ainda existe conflito em você. É claro que existe conflito em mim. Eu não sou cego. Eu sei do que o império é capaz, mas... E o que mais? Uma escolha.